Olha só essa história! Eita, o Martelinho chegou a encher a boca d'água agora, viu? É, olha só que mandiocona que deu lá na comunidade de Belvedere, Zona Rural de Francisco Sá, minha gente! O pessoal fala que a terra lá não é boa! A Madalena mandou um vídeo pra gente retirando a raiz que pesou mais de 30 quilos, acredite! Olha só, tem aí o vídeo, balança! Olha só que mandiocão, rapaz! Meu Deus do céu, se essa terra aí, o pessoal fala que a terra aí é ruim, que não dá nada, ela manda falar pra gente, ó! Pessoal fala que é ruim a terra do Novaes! De ruim não tem nada! Bota a mão aí, Junho! Ó! Tem mais ali, ó! Aí, pai, ó! Ah, o mandiocão, né, Marcelinho? Vai vendo! Ah, meu Deus do céu! Ô, Marcelinho, o que você faria com um mandiocão desse? Não responda! Mas olha só, gente do céu! Pessoal, e ela falou, a Madalena falou que, ah, o pessoal fala que a terra aqui é ruim, que não dá nada, o pessoal que não gosta de trabalhar, preguiçãs! Mostra a foda Madalena aí, a próxima imagem é a Madalena aí, tá? Quero ver a Madalena aí, rapaz! Será que essa Madalena tá segurando a mandioca? Madalena! Madalena com o mandiocão na mão, hein, Madalena? Ó o sorrisinho de canto de boca lá! Hum, mandiocão! Isso é bom, viu, Madalena? Vem que vem! Gente, ó, vem pra cá, vem pra cá! Se a terra aí for ruim, né, Madalena? Se a terra for ruim e já dá esse mandiocão, imagina se a terra fosse boa, né, minha filha? Um recado dado pras pessoas que tão falando que aí a terra não é muito boa!